Eu sou o resto Das passo e lento sei, és insegura E quando bate a dor e muda a postura Achas que tu és substantiva ou é loucura Não mexe o meu fone pra não achas o que tanto procuras No momento tu, já estás audível Não precisa chorar se ficas horrível Voltar mal alguém pra me atrever o zero impossível Não sei quem te explicou como achar o meu lado sensível Assustanho, mas Bata uma paz quando estás por perto Tu me cativa e do jeito certo Ocupas o trono do meu peito E tão como tu, isso der errado eu tenho medo E tão cara Enquanto tu falas prefiro calar Achas que sem miudas te se comparam No mínimo, não tens vergonha na cara Vergonha na cara, não Ludo verdes, pensamentos Só o teu nesse momento, baby Se eu te veo, te veo Confiar nos sentimentos, boy Acho impossível Deixa de amar e seria horrível Precisa esperar É sério que eu já não pretendo falhar Achas que sem miudas te se comparam No mínimo, não tens vergonha na cara Mas eu entendo que não tem acesso tão fofa Depois ganha um sorriso e uma bofa Perfeito, vamos fazer amor no sofa Mas depois disso eu não vou querer que fiques Sofa Bata uma paz quando estás por perto Tu me cativa e do jeito certo Ocupas o trono do meu peito E tão como tu, isso der errado eu tenho medo E tão, ei Ludo verdes, pensamentos Só o teu nesse momento, baby Seria horrível, horrível Tu nunca bebes como já te veo, te veo E tão, Ludo verdes, pensamentos, baby Confiar nos sentimentos, boy É impossível, se veo Apaixonada se nunca te veo, te veo, te veo Oh, 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 oh Te veo, tão, te veo, oh, oh Tu nunca bebes como já te veo, te veo, te veo, te veo Oh, 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 oh Me veo, te veo, te veo, te veo